Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas obrigações dos profissionais da radiologia Então algumas informações básicas que é importante para quem está começando na área Então a radiologia usa os raios-x para produzir imagens para detectar e diagnosticar doenças Então sempre visando a cura do paciente Qualquer tratamento que venha a acontecer ou investigação de alguma patologia Tudo começa pelo setor de radiologia A maioria das vezes começa pelo raio-x convencional Então os raios-x utilizam radiação ionizante Deposita energia nas células humanas Pode causar alterações nos tecidos É importante minimizar qualquer risco associado ao paciente Pela utilização do raio-x Então tem aí a causa e o efeito e o risco-benefício Onde o benefício sempre tem que ser maior comparado ao risco Ou seja, tem que trazer a cura e o diagnóstico para o paciente Minimizar qualquer risco ao paciente Com a utilização do raio-x, os efeitos Limitar a exposição à radiação ao mínimo necessário O profissional deve conhecer protocolos, técnicas, os recursos da máquina Para minimizar a exposição ao raio-x E nunca perder a qualidade do exame Porque na radiologia o importante é o diagnóstico médico E o exame tem que ser feito com qualidade Algumas responsabilidades desses profissionais Sempre ser ético Sempre ser respeitoso em relação ao paciente e equipe E ser proativo Não esperar que alguém peça alguma coisa para esse profissional fazer Estar sempre disposto a colaborar com o paciente e com a equipe de maneira geral Então a proatividade é muito importante na área de diagnóstico por imagem A responsabilidade sobre a proteção radiológica Entre outras responsabilidades desse profissional Em relação ao paciente Proteger o paciente Utilizando todos os recursos, como eu comentei De proteção radiológica, acessórios, EPIs Proteger a equipe de maneira geral também E dar as devidas orientações para todo mundo Relacionado à proteção radiológica E a proteção ao próprio profissional Se for necessário Conter um paciente Ou segurar um paciente Para a realização de um exame Utilizar o avental plumbífero Que é o avental de chumbo Utilizar o protetor de tiroides E se for o caso Até o óculos plumbífero Principalmente na utilização da fluoroscopia No caso da identificação do paciente É importante então Identificar o paciente Conferir sempre nome Conferir todos os dados do paciente Como nome Data de nascimento Então é importante sempre confirmar O nome desse paciente Conferir a solicitação médica Que está sendo pedido no exame Naquele momento E perguntar ao paciente O motivo de estar fazendo aquele exame Então tudo são formas de você confirmar Que é aquele paciente mesmo E aquele exame que vai ser feito Naquele momento E lembrando que você tem que sempre Respeitar o paciente Falar seu nome Se apresentar Sempre de maneira respeitosa Olhar para o paciente Isso é importantíssimo No atendimento Sempre informar O paciente Sobre o exame que vai ser realizado Então Informar ao paciente Como será realizado o exame Se vai tocar nele ou não De que forma De que forma vai ser feito o exame Proteja sempre o paciente Evite riscos Como tropeções Ou o paciente Corre risco de cair da mesa Utilize roupa hospitalar Apropriada Não deixe o paciente Não deixe o paciente exposto Ou nu Na realização do exame E cuide sempre do pudor O paciente Seja homem Seja mulher Seja criança Então Dá uma vestimenta Apropriada No momento do exame E deixar o paciente Sempre coberto Informações aos acompanhantes Então Caso o paciente Tenha acompanhante Converse com o acompanhante Paciente menor de idade Deve ter acompanhante No momento do exame Claro Na hora de realizar o exame Você põe ele Ou na sala de comando Ou numa salinha Para não ser exposto E o paciente idoso Também tem direito Ao acompanhante Lembrando que os acompanhantes Não podem ser expostos A radiação Se precisar conter Utilize um avental De chumbo Entregue para esse acompanhante Para não ser exposto Como eu comentei A radiação ionizante Verificar se a paciente Do sexo feminino Está grávida Gestante Então Se o paciente Alegar que está gestante Avisar o médico E sempre realizar o exame Somente com autorização Médica Tudo vai depender Da urgência médica A que necessita Aquela gestante Então a gestante Ela não pode ser exposta Somente vai ser exposta Com autorização médica Mediante a urgência Naquele momento Contribuir para a colaboração De especificações Para os novos equipamentos Então os profissionais De radiologia Por experiência Eles podem contribuir Na elaboração De alguns detalhes Que possam ajudar No futuro A realização de exames Então a experiência Profissional É muito importante Nesse momento Participar na otimização De protocolos De imagem Ou seja Sempre pensando Em minimizar A dose de radiação Sempre pensando Na qualidade De imagem E sempre pensando Em minimizar O tempo de exame Às vezes o paciente Ele chega No setor de radiologia Muito ansioso Porque às vezes Ele nunca fez Um examinário De radiagnóstico Então quanto menos tempo Demorar com o paciente Na sala Vai fazer bem Para todo mundo E para o próprio Paciente Realizar o procedimento Radiológico Seguindo um protocolo Otimizado Então No setor Que você vai trabalhar Ou Com tomografia Ou com raio-x Você tem que ter um protocolo Específico Para a realização Daquele exame Para posicionamento Radiológico Para a utilização De recursos Para minimizar A dose do paciente De radiação Então tem que conhecer Os protocolos Tem que conhecer O equipamento Os recursos Que o equipamento Pode apresentar Para colaborar No momento do exame E sempre utilizar A proteção radiológica Quer conhecer bem Os recursos Do equipamento Então Como já notado Embaixo Tenha sempre O manual Do equipamento Em mãos Deixe ele sempre Próximo Na dúvida Abre o manual E dá uma leitura Hoje os manuais Vêm em formato PDF E a maioria Já vem em português Então Quando precisar Quando necessário Sempre Leia o manual Do próprio Equipamento Realizar o controle De qualidade Regular Dos equipamentos Radiológicos Regularmente Conforme as normas No caso RDC 330 Então Realizar o controle Da qualidade Da imagem Realizar o controle De qualidade Do raio-x E pensando sempre Em proteção radiológica Então toda vez Que um físico For um setor De radiodiagnóstico Para realizar Esses controles De qualidade Esteja acompanhando Para você saber O que é feito Se realmente Existe a proteção Radiológica Se o vidro Pumblífero Protege mesmo Na sala de comando Então sempre Acompanhe Essa realização Desses controles De maneira geral Anotar as doses Do paciente Então anotar O KV EMA O tempo Tempo de duração Do exame Anotar a técnica Utilizada Fora do Brasil Existe uma exigência Em relação A dose De radiação Que o paciente Foi exposto Nas novas Normas Também é exigência Então é importante Você ter um livro Para anotar as técnicas Ou numa planilha De Excel Em computador Informar O médico Cardiologista Em caso de acidente Ou incidente Com o uso Da radiação ionizante Principalmente No uso Da furoscopia Hoje existem Algumas normas E regras Relacionadas Ao tempo De realização Do exame Ou a quantidade De dose Que ele recebeu Em gray Ou em miligray Então é importante Se essas doses Ou o tempo Foi excedido Sempre Informar ao médico Para Ou ele fazer Anotações Ou ter um acompanhamento No futuro Desse paciente Ligar para ele Para saber Se teve algum Efeito biológico Relacionado A dose De radiação Obrigado Isso foi só Algumas informações Básicas No futuro A gente vai gravar Alguma Nós vamos gravar Algumas aulas Relacionadas A produção radiológica Condutas E tudo mais Obrigado Por participar De nosso canal Um grande abraço Tchau Tchau Tchau